Boa tarde, boa tarde a todos e a todas. Eu estou vendo aqui e falei na quinta-feira, mandei um recado para o presidente Bolsonaro e para o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, que estava aqui agora. Não sei se o filho do presidente está aqui. A gente escuta à esquerda lá, os que estão falando de democracia, os que estão na lista da Aldebrecht, dragão, drácula, montanha, coxa, amante, solução. Todo mundo sentando o pau no Bolsonaro. Aí, eu vejo aqui, senhor presidente Bolsonaro, com muita tristeza, cadê a tua bancada para te defender aqui? Aqueles deputados que ganharam na tua sombra, na tua popularidade. Cadê o deputado do Mato Grosso, o tal do Barbudo? Cadê o pessoal lá do Rio de Janeiro? O Hélio está aqui, meu amigo. Cadê os seus representantes... Deputado.